Vamos seguindo com o nosso Boa Tarde Piauí, uma hora e 41 minutos e agora recebendo aqui no nosso estúdio a Lívia Pessoa. Boa tarde, Lívia, bem-vinda. Boa tarde, Lídia, que a gente está nos assistindo em casa. E aqui também na nossa bancada, já com a gente, o prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Boa tarde, prefeito, um prazer recebê-lo aqui no nosso Boa Tarde. Boa tarde, Lídia Brito. Boa tarde, João Neto. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, minha parente aqui, que é a Lívia Pessoa. É assim mesmo, a Lívia que explica. Meia anorada e eu meio indígena. Mas a distância é de água branca para a Lívia. Não, mas hoje em dia com essa fluidez que tem do povo, da migração, obrigado, Lívia. É isso, nada impossível não. Tá certo, prefeito, doutor Pessoa aqui com a gente. Prefeito, então vamos começar falando sobre as obras que estão sendo realizadas, principalmente obras de asfalto. Essa é uma cobrança constante da população, porque é uma obra que, apesar de ser uma obra pequena, mas traz um resultado significativo, principalmente nas ruas e bairros onde há cadeirantes, idosos, as pessoas que têm uma dificuldade maior de locomoção. Quanto a prefeitura tem investido até aqui, prefeito, com relação a essa questão do calçamento? Quais são as zonas consideradas mais críticas e que a prefeitura tem dado uma atenção maior? Eu não posso lhe responder precisamente quanto foi investido, mas posso dizer que mais de 600 quilômetros dá para ir para Parnaí e voltar de asfalto na capital do estado do Piauí. Eu gostaria que lá na frente tivesse uma comparação, três anos e pouco agora, com a comparação de outros que já administraram oito anos, doze anos, etc. O importante é que nós estamos servindo ao pedido do povo. Pede e a prefeitura faz. Olha o que é... Você logo começou sua fala dizendo uma obra pequena, é grandiosa. Qual é a obra grande? Aquela que dá satisfação para o povo. Para o povo. E se juntar, se conectar, a extensão de asfalto que tem aqui na capital e calçamento que as pessoas não querem, mas, olha, se torna uma obra grande e grande. Principalmente tocando no coração dos mais vulneráveis, das pessoas que têm dificuldade de ir e vir. Está na Constituição. É notório, e a gente vê isso pela capital, prefeito, realmente a cidade bem asfaltada, bem urbanizada, locais que anteriormente não tinha nem a possibilidade de chegar a esse asfalto, hoje já tem. Agora, um outro problema que a cidade nutre é ainda a questão do saneamento básico. Como é que a sua administração, como é que o senhor tem trabalhado para diminuir os índices que ainda são muito altos aqui, falta de saneamento? Olha, nós pegamos Teresina em torno mais ou menos de 20 ou 20 e poucos. Até que andou. O que andou de maneira republicana, de maneira democrática, foi as transações da água de Teresina com o outro ente federado. Isso daí foi desrespeitoso. O finado fez uma concessão, lá, o ex-prefeito, e essa concessão, o governo de então fez uma outra subconcessão. O que era para ter saneamento básico, água e tratamento de esgoto na zona rural, não aconteceu. E na época foi em torno mais ou menos de 170 milhões que foi para a GESPISA. Saneamento básico, lá, água e esgoto tratado, praticamente zero. E água, mais ou menos 17%. Mas eu estou dizendo que foi para a GESPISA em torno de 170 milhões. Para onde foi o dinheiro? Para onde foi as atitudes? Tem notificação de todo o que está mudando. Outra coisa que deveria ter sido respeitada, a água de Teresina e não sei quem mais, que continuaram, na minha administração, desrespeitando. As tratativas, a relação a saneamento básico e a água de responsabilidade do poder municipal. Não meira a Constituição, pularam os trâmites legais e foram para outro rumo. Hoje, além de não estar servindo adequadamente, que nós somos, eu sou médico, sou a favor do saneamento básico. Mas nós fazemos as estradas, os calçamentos e a água de Teresina desfaz. Mas ele foi arrogante e pulou para outro patamar, burlando a Constituição, burlando as leis. Por isso que o Monsanto já ganhou em primeira instância. Mas também nós estamos partindo para cima agora. Então, fomos tolerantes demais. E agora vamos saber quem é que tem razão. Se é a Constituição, se é as leis ou se tem que respeitar o outro poder. São independentes os poderes. Deveriam andar harmônico. Mas quem está do outro lado aí não quer harmonia. Prefeito, eu não sou de Teresina, sou de Parnaíba e eu não conhecia a Praça Costa e Silva. Outro dia eu passava por lá e achei uma praça muito bonita. Mas ainda tem algumas melhores que precisam ser feitas. Ela vai ser reinaugurada em breve? Como é que está a situação dessa praça? Eu não sei. A Costa e Silva, a Praça, já está bonita. Precisa só povoar, dar oportunidade ao pequeno. Porque tem uma moçada aí que não quer dar oportunidade ao micro e ao pequeno empreendedor. Tem e é forte. Mas o prefeito de Teresina, que tem a mão de Deus, porque as obras que vão para Brasília, os pedidos do governo anterior, não é só do governo agora não. Alguém lá mete a mão para não acontecer. Eu estou administrando com a graça de Deus, com meus administradores, meus auxiliares e com a imagem que eu tenho no mundo jurídico. E no mundo dos investimentos, no mundo bancário, melhor dizendo, é que nós estamos fazendo isso aqui. Porque as tratativas constitucionais, Joré, são obrigados. São obrigados. O a mais é que não tem. Estão atrapalhando quando é para vir mais algo para que lá em cima alguém atrapalhe para que eu morra e ir na missão. Não vou não, porque Deus é bom e eu tenho garra, eu tenho a determinação e a coisa vai. Eu quero ver a comparação agora, antes do dia, quando tiver o espaço de discussão pela lei eleitoral dos debates. Aqueles que fizeram vão mostrar. E aqueles que estão só no oba-oba coisa, também vão ter que responder, porque o prefeito vai questionar. Agora, prefeito, o senhor está falando aí da dificuldade de administrar, colocando aí dificuldades em ter essas parcerias com o governo do estado e com o governo federal. O senhor sente uma espécie, vou usar essa palavra, de boicote com relação à sua gestão? Foram feitas ações no sentido de dificultar a sua gestão? Lídia, quem nasceu de família pobre, que nasceu na zona rural, que não tive a oportunidade de me alfabetizar no período certo. Eu conhecia as letras do alfabeto quando eu tinha 15 anos. Os engomadinhos não querem que ocupem espaço na república. Não querem, não querem. Eu não vou pontuar CA, CB, CC, mas não querem. Tem até gente no meu grupo que conectado com os engomadinhos, do meu grupo. Não querem. Por onde eu vou passando, vem um atrás no rastro, eu estou lá na frente já septando as ações administrativas da capital do estado, Piauí. E esses do seu grupo, que tem essa ligação com os engomadinhos, o senhor pretende tirá-los? Olha, a percepção, porque teve mais da metade da minha administração achando que estava cercado de cidadãos ou cidadãs. Me enganei. Só agora, de três meses para cá, que eu costumo até usar essa expressão popular. E caboclo mesmo, que eu fui nascido no interior de Água Branca, montei no cavalo e peguei na rédea e encurtei. Agora é um outro momento. Embora já esteja, mas estão andando. Eu quero ver, em três meses, três anos e pouco, comparar. Eu quero comparar. Negócio de oba-bobo, para falar eloquentemente, bonito. E o povo, quero saber, é resultado. O povo quer resultado. Perfeito, por falar em resultado, o povo espera há muitos anos a galeria da Zona Leste. O povo vai receber ainda, dentro desse seu primeiro mandato, aquela grande obra para aquela região? A galeria da Zona Leste. Estou lhe convidando que mais de sete... Olha, em três anos, nós fizemos mais do que dez anos dos gestores anteriores. Mas, nós temos dados. Aqui não estou filosofando, não. Dados. Nós já resolvemos mais de setenta por cento daquela drenagem da Zona Leste. Daqui a dez dias, nós vamos receber o quanto nós avançamos, já com o calçamento em cima, já tudo bonitinho. Então já está nesse nível, né? Já está mais de setenta por cento. Hoje pode vir, a não ser se for uma chuvarada, como foi no Rio Grande do Sul. Então, já que... Peraí, só me dizer, como foi no Rio Grande do Sul. Aí é uma catástrofe. Mas, dentro da normalidade, em pequenas oscilações, lá não vai ter mais nenhum problema sobre a drenagem da Zona Leste. Então, só assim, em termos de percentuais, o senhor deve ter feito mais de cinquenta, sessenta por cento daquela obra, né? Mais da metade do que foi. Mas, pegamos, doutora Lídia, e me aparenta aqui, pessoa. A Lívia. Lívia. Nós pegamos a parte mais difícil, atravessando a Lívia Almero. Sim. Mais difícil. Em extensão, nós fizemos mais em três anos. Em dificuldade, também, porque era aquela região, era uma coisa ali. Eu servivo este ano tendo problemas, do ano passado para cá, teve pequenos problemas. E agora, com essa etapa concluída que nós vamos receber, eu vou avisar aqui para a Bande, o Salomão está ali. Queremos ir lá. Precisar, para ver que nós já passamos do restaurante da Zé Finha, mas não sei, a mulher brava, porque teve que mexer em algumas coisas, mas o povo falou mais alto e nós estamos avançando. E a outra parte, já não tem muito problema, não. Agora, prefeito, além dessa questão de drenagem, outro grande desafio que a sua gestão enfrenta é essa questão do transporte. Alguns avanços aconteceram no transporte público, mas tem pré-candidato, prefeito, que é o caso do pré-candidato PT, Fábio Novo, apresentando uma proposta de tarifa zero. O senhor que vivencia esse sistema, que dialoga com os empresários, busca uma solução. O senhor acredita que é viável essa proposta de tarifa zero aqui na capital? Eu vim para a Bande, essa Bande aqui, Nordeste, Nacional, boa tarde, Piauí, não vim para mentir. Sim. Não vim para mentir, vim para dizer a realidade. Não vim para mentir. Agora, se você quiser a verdade, nós pegamos o transporte coletivo em torno de 140 ondas. Hoje está 240, dobramos em torno de 240. Nós investimos a Prefeitura Municipal de Teresina, mais uma dívida, nós reconhecemos do gestor anterior, 6 milhões. 6 milhões, mês. 6 milhões. Prometeram lá, fizeram até o teatro lá na Assembleia Legislativa, que eu não sei o que mais lá, e terminou um lá, dizer, nós vamos contribuir um milhão, não sei quanto aí, zero euro, zero, zero. Nunca deram um centavo. E é porque a responsabilidade do idoso é a responsabilidade de outras pessoas, militar, ou dos... Estudantes da rede estadual? É, outros que cuidam dos detêmicos, dos agentes, dos agentes penitenciários. Penitenciários, muito obrigado. Ando de graça. A dívida veio para a costa do prefeito. O ônus veio para a posta, o bônus não veio, veio tudo para a posta. Ninguém contribui com centavo. Graças a Deus, graças a determinação, e graças ao coronel Edvaldo, que está lá, se ele tivesse... Não é que o outro seja ruim, mas novo, pessoal, mas também a graça aos empresários. E nós fizemos umas tratativas, uma conversação republicana, honesta, que eles estão cumprindo todas as tarefas, todas... Quando eu peguei, doutora, era uma hora e meia de espera dos ônus. Uma hora e vinte, uma hora e meia. Hoje, chipado. Vinte minutos. Vinte minutos. E a tarifa zero, prefeito, dá ou não para vigorar aqui na capital? Eu disse, eu vou repetir, porque você não prestou bem a atenção. Eu queria a resposta mais exata. Boa tarde, Piauí. Dá certo ou não dá? A bande, a bande que está aqui, eu não vim para mentir. Então não dá, na opinião do senhor. Eu não vim para mentir. Então, no caso, o Fábio Novo estaria mentindo? Não, eu estou dizendo que eu, em respeito, a bande, eu não vim para mentir. Agora, prefeito, vamos falar aqui um pouquinho sobre política, porque o senhor é prefeito, mas é também pré-candidato à reeleição. Prefeito, as convenções iniciam dia 20 e fica aí uma grande expectativa em torno da formação da sua chapa proporcional. Já tem, doutor Pessoa, o nome da vice, o senhor já disse que é uma mulher, está todo mundo nessa expectativa de ser uma mulher. O último nome mais comentado é da advogada Dalva, né, Fernandes. É ela, essa vice, tem um outro nome. Quando é que o senhor vai anunciar? Eu queria que você dê um passinho a mais. Eu disse que era mais de 90%, tem que voltar um pouquinho, mais de 90%. Mas me aconselharam e disseram, olha, as mulheres são, a maioria das mulheres, aliás, da população brasileira são mulheres. Sim, mulheres. 53%, por aí é assim. Ainda tem meu coração que é a maior mulher de todos os tempos, Maria, mãe de Jesus. E eu tenho um respeito tanto a minha como a dos outros e principalmente a mãe de Jesus. Nós fizemos, eu fiz uma reflexão que aumentei a porcentagem ou o percentual dos homens, dos homens. Essa que você falou tem qualidade. Tem a Ana Célia, que tem qualidade. Jornalista. Sim. Tem a Vânia Queiroz, que tem qualidade. Deixa eu ver quem é o outro aí. Carla Berger. Carla Berger. A Carla Berger, tudo tem qualidade. E me deixa honrado, Terezinha. Mas eu voltei, só vou lançar a vista, a não ser se houver alguma coisa nova. Só no dia da convenção, prefeito e vice-prefeito. A convenção. Portanto, por enquanto, nós ficamos nisso. Eu recolhei um pouco, isso é normal. Que é normal dentro do olhar político, mas eu vou escolher e recolher um pouco. Pode ser homem, pode ser mulher. Doutor Pessoa, sempre eu pergunto aqui para o senhor, sei que o senhor é um assíduo telespectador do nosso programa, sempre está lá no gabinete acompanhando. E eu já fiz várias perguntas para o senhor daqui e eu quero que o senhor responda aqui, ao nosso lado. O senhor realmente é candidato à reeleição? Eu só lhe respeitando seus cabelos brancos, que a pergunta não foi pertinente. Eu já disse... Mas é porque boato, você sabe como é que é o segmento político, né? N vezes a vigésima potência, olha que N vezes a vigésima potência, matemática, é coisa. Só tem dois motivos de eu não ser candidato. Desaparecendo do mapa, morrendo e Deus não querendo. A gente não quer também, né? Fora disso daí, sou candidatíssimo, sou candidatíssimo, sou candidatíssimo. Pronto. Deus querendo, o resto, nem que seja sozinho, eu seria candidato. Tá respondido, eu tô satisfeito com a resposta. Prefeito, o senhor é pré-candidato, juntamente com outros nomes aqui da capital. Um deles era João Vicente Claudino, que desistiu da sua pré-candidatura, anunciou a saída também do PSDB. Como é que o senhor entende agora os que restaram? Como é que tá esse pleito pra este ano? Eu só insisto, vim pra Bande, culpado é o Salomão, porque a qualidade dos jornalistas de vocês não vai atrás de mimimi, de coisinha, etc, etc, não. Vim com pergunta para que o prefeito esclarece alguns fatos. Vocês trazem os fatos e eu tenho que, por obrigação, responder. O João Vicente Claudino, que eu chamo ele de senador, ele diz, não, prefeito, não chamo ele de senador, não. Eu digo, não, porque não tem uma noda na sua história, na sua história como senador da República. Quem? A ponte. A ponte. Ninguém. Eu não posso dizer que um cidadão desse não seja bem-vindo no nosso grupo político. Então, é um convite? Não, sem dúvida, agora eu vou abrir até os braços. Senador da República, ou o João Vicente Claudino, ou a família Claudina como um todo, contribuir e contribuir muito para o ICMS no estado do Piauí. Não tem noda na sua história, conduta ilibada. Se eu não, não, acho que não sou burro, não. Não posso ter a eloquência que eu, muitos deles que vêm aqui dizer não sei o que, não querem entrar nessa ciranda, estou de braços abertos. É, prefeito, só para complementar, só juntando um ponto com o outro, a resposta que o senhor deu para a Lídia foi que mudou um pouco a perspectiva, pode ser um homem. O senhor acabou de abrir os braços para João Vicente. João Vicente pode ser seu vice? Rapaz, era uma honra da honra da honra, e mais honra, bota um caminhão, uma carreta de honra, se isso acontecer. Se pelo menos ele indicasse quem era que poderia vir meu vice. Agora, prefeito... E respondi? Respondeu. Respondeu, prefeito. Agora, prefeito, nesse cenário, pesam as pesquisas também, né? Muita gente se baseia em pesquisas, e o que a gente observa, essas pesquisas construindo uma espécie de polarização, entre Silvio Mendes e Fábio Novo, e pesquisas colocando ali esse seu projeto de reeleição com uma certa dificuldade. Como é que o senhor está avaliando, e o seu grupo tem interpretado essas pesquisas que estão sendo divulgadas na capital? No período que eu fui, em 2016, que me tomaram as eleições, tinha pesquisa que dizia que eu tinha 19% comprada. Tinha delas que diziam, daqui, local, um essa, 19% do Maranhão, compraram. Eu não esperava o Ibope ser comprado. Diz que eu tinha, faltando menos de uma semana, que eu tinha em torno de 30%, eu tirei 40%. Aí eu entrei na justiça, pena que não deu tempo, João Neto, ao julgamento. Porque no dia seguinte era, eu ganhei no dia seguinte eram as eleições, não tinha efeito nenhum. Eu tenho lá em casa, estou falando, sou gado da aula. Por isso que eu estou olhando, boa tarde, Piauí, não vim para mentir. Essas pesquisas aí, é história para boi dormir. Já viram a criança, boi da carapeta, e a criança começa a dormir. Isso aí é falácia, falaciosos que vêm chegar dizendo isso ou aquilo. Por isso que eu continuo dizendo, respeita a bande, porque é feita por jornalista preparado, capacitado, e as perguntas são inteligentes. Então, eu estou aqui, se eu não respondi, e se não estou respondendo no nível que é a bande, eu fiz esforço para responder. O senhor acredita, prefeito, o senhor disse que não acredita nessas pesquisas. Eu tenho documento, minha filha. Isso, de 2018. Eu tenho documento. Eu tenho documento. De 2018. Mas o senhor acredita que é possível vencer essa eleição em primeiro turno? O senhor acredita? Como é que o senhor analisa esse cenário? Muita gente diz que em Teresina sempre tem segundo turno, e haverá segundo turno agora em 6 de outubro. Qual é essa avaliação que vocês fazem? Minha avaliação é que eu acredito em Deus. Minha avaliação é que eu acredito no meu time, nos meus, embora no dia 6 de abril, meia-noite, o grupo dos engomadinhos estarão saindo da Constituição, das leis, e investindo. Eu quero ser amável na colocação, porque eu podia dizer compra de votos. Estavam investindo em candidatos. Ainda continuam. Ainda continuam. Eu quero confronto em obras. Eu quero confronto em três anos, três anos e pouco, quem fez mais. Aí eu quero. Esse negócio de falar bonita, não sei o que... Olha o presidente Lula. O presidente Lula e a eloquência dele é coisa. Três vezes o presidente da República. A não ser se alguns engomadinhos acharem que ele não é importante na República. Três vezes. Esse negócio de comprar pesquisa não é. Ao invés de eu comprar pesquisa, ao invés de eu investir em pesquisa e não sei o que mais, assim, de maneira de não republicana, não democrática, nem de direito, eu faço investimento em encalçamento, em asfalto, que o povo está pedindo. Esse é o meu modelo. Trabalhar, trabalhar. Olha, eu não sou mais criança. João Neto, e minha parente aqui, eu chego em casa, em média, meia-noite, todo dia. E sai sete horas da manhã. Mas de manhã ainda tem alguns que vão tomar um café lá comigo. Eu digo, rapaz, deixa o cidadão aqui, da terceira idade, tomar um cafezinho aqui, pensando no que vai fazer. Aí a luz divina... Já começa a trabalhar cedo, né? A luz de Deus vem dizendo, você tem que ir por aqui, por aqui, por aqui. Mas tem que tomar cuidado com os engomadinhos. Não aceita, são preconceituosos, não aceita um caboclo que se alfabetizou com 15 anos, administrar a capital do Estado. Prefeito, o senhor citou o nome do presidente Lula no evento da semana passada. O senhor esteve ali no palco junto a ele. O senhor teve algum momento de conversa com o presidente da República? Só vou lhe dizer que eu não sou esses engomadinhos que falaram ali, olhando lá para... Boa tarde, Luan. O presidente da República, quando foi me cumprimentar, quando cheguei que nós estávamos ali, que ele não foi para a sala VIP, que era para cumprimentar todo mundo. Ele me cumprimentou diferente, com aconchego, com respeito. E quando ele saiu, estava lá tanta gente, que ele não foi lá para a coisa, de tanta gente lá, e ele cumprimentando as pessoas humildes, que é a característica dele. Eu não estou me comparando com o presidente Lula, mas é a característica dele, cuidar dos pobres, dos mais vulneráveis, que é a minha também. Então, ele viu, eu tinha três filas para chegar nele. Tinha da Polícia Federal, tinha dos políticos regional, e eu estava lá fora. Ele fez só assim, dá licença, foi me cumprimentar lá, e pegou na minha mão, puxou, aí um policial federal, que disse, não, é o presidente que está puxando para me dar um abraço. fui excepcionalmente recebido pelo presidente da República. Naquele dia, eu sorri, eu não sabia sorrir, que é o presidente da República. E fui convidado pelo Poder Central. Aqui não me convidaram, não, mas o Poder Central me convidou. Sim, como prefeito da capital. Exatamente. E eu, por respeitar, não só a República, mas respeitar o presidente da República, eu fui, e fiquei mais do que feliz com o abraço que ele me deu na chegada, e principalmente na saída. Prefeito, talvez o telespectador não está notando, mas eu estou notando o senhor emocionado. Também não tem ele. O que foi que lhe emocionou? É a minha característica, de chegar até aqui, e ser um cidadão. Meu pai disse o seguinte, quando saiu, eu saí com 15 anos para me alfabetizar. Ele disse, cego, ele disse, seja um cidadão. Aí, para ser cidadão, você tem que fazer as coisas que deva fazer, mas também tem coração, tem que ter emoção naquilo que faz. Eu todo dia mesmo, você disse, você não tem medo de infartar, não sei o que, Deus protege, eu não me infartei, nem irei infartar, e vou competir as eleições da capital do estado do Piauí. Está certo. O prefeito doutor Pessoa aqui concedendo essa entrevista no Boa Tarde Piauí, reafirmando, então, tirando qualquer dúvida, com relação, que é, de fato, pré-candidato à prefeita de Terezina. Muito obrigada, doutor Pessoa, pela sua presença, hoje, aqui no nosso Boa Tarde. Só não vem mais aqui, porque é o Salomão que é o responsável. Olha aí, Salomão. Mas eu quero só repetir aqui, não sou de puxar daqui, daqui lá, aqui vocês fazem pergunta, pautado nos questionamentos que tem na sociedade, fazem pergunta em cima dos fatos, não procura mimimi ou debaixo do tapete, não. Então, é por isso que eu tenho vontade, por isso que eu assisto. Obrigada, prefeito, pela sua audiência, o diário aqui. Vem mais vezes, então. Obrigada, prefeito, doutor Pessoa. Olha aí, Salomão, está escutando. Obrigada, prefeito. Obrigada,